Miguel Licente Pisco ao Olho TVI, a televisão fascina-me. Miguel Licente, vencedor do Big Brother 2022, está disponível para ter oportunidades na televisão. Antes de sair da casa mais vigiada do país, Miguel Licente disse que gostaria de ser ator na TVI e a conversa surgiu com o vencedor da Casa dos Segredos 3, Ruben Boa Nova, que lhe referiu que tem de correr atrás do sonho. Participar em castings e apostar na formação. Deu ainda ao exemplo de João Mota, que venceu a Casa dos Segredos 2. Vê aqui o momento. Segundo o site FLASH, Cristina Ferreira poderá dar a oportunidade de Miguel Licente fazer uma participação especial numa novela, não está nada definido. Longe disso, mas essa é uma ideia que poderá efetivar-se, sim, disse uma fonte próxima da diretora. Em conversa com os jornalistas, o Algarvio recordou, já tinha feito teatro em judo. E a televisão fascina-me, dá-me muita pica. Espero que com esta participação no Big Brother tenha mais oportunidades na representação. Gostava muito, sempre foi um sonho de menino ir para a televisão como ator, apresentador também gostava. Mas ator sempre foi uma coisa que gostava, acrescentou, cita à revista TV 7 Dias. Tudo o que vem agora eu estou de braços abertos, estou aberto a sugestões, confessou.